Fala aí galera, beleza? Wesley T. Estilando na área, pesquisador e estudante da ciência nutricional, do estilo de vida saudável. Compartilhando aqui com vocês dicas de saúde, estou na área de lazer da minha cidade para ter contato com a natureza e para algo, né, colocar em prática, algo que vai ajudar no tema desse vídeo. Mas primeiramente, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ajude o canal, deixe seu like, deixe seu comentário, sugestões de vídeos, suas dúvidas. Enfim, vamos para o conteúdo do vídeo. Isso mesmo que você leu, o que você faz para aumentar sua imunidade? E aqui eu vou compartilhar dicas do que você pode colocar em prática já hoje, para no médio e longo prazo aumentar sua imunidade cada vez mais. Estou aqui na trilha de caminhada, começando por aí, saindo do sedentarismo. A classificação é que a partir de 10 mil passos por dia você já sai da classificação de sedentarismo. Então, seria aí algumas horas, né, uma hora, uma hora e meia de caminhada. O que que acontece? O importante é você sair de ficar o dia todo sentado, trabalhando em Netflix, deitado, descansando, o que quer que seja. O importante é você se colocar em movimento. E, obviamente, eu comecei o vídeo justamente com essa dica, até porque até o final, como eu estou na trilha de caminhada, tem os espaços que são íngreme, né, que há inclinação. Eu vou ficar um pouco ofegante, mas, de fato, para você ver, não só a parte teórica, mas a parte prática. Isso acaba melhorando sua oxigenação e sua circulação sanguínea. Mas, Wesley, o que que isso importa para melhorar a imunidade? Não seria uma musculação, uma corrida, um ritmo mais eficiente? De fato, seria. Porém, de qualquer maneira que você melhorar sua circulação, você vai estar levando mais nutrientes para todas as células do corpo. Células melhor nutridas são células mais eficientes. Células, estamos falando, inclusive, de glóbulos brancos, a célula de defesa. Ou seja, células de defesa mais eficientes, imunidade melhor. Então, já começa por aí. Segundo, alimentação, as dicas mais importantes é você minimizar os alimentos industrializados da sua rotina. Ou seja, segunda você come pizza, terça você come sorvete, quarta você come lanche, quinta já começa a entrada do fim de semana, sexto, happy hour, sábado, barzinho com cerveja. Você vai parar de viver? Obviamente que não. Mas é você ter consciência das suas escolhas. Se para você saúde é prioridade, algumas coisas você vai ter que dizer não momentaneamente. Obviamente, não é você parar de ir em barzinho, em festa, ir na praia e curtir. A questão é você fazer isso de forma estratégica, né? Não viver para curtir a vida, né? Você tem que curtir sua vida de fato, você tem que aproveitar a sua vida de todas as maneiras possíveis. Mas você fazer isso com consciência, né? Você colher, porque se você viver a bel do seu prazer, né? De qualquer forma, você vai colher as consequências mais cedo ou mais tarde. A sua saúde cobrará um preço. Então, você prefere viver 100 anos com qualidade de vida, lúcido, independente de alguém, para tomar banho, para cuidar de você em cima de uma cama. E aí, obviamente, você vai curtir mais sua vida no total. Você curtir sem limites. Agora, na sua juventude, aqui tem um tronco de árvore caído. Eu vou ter que coisar aqui. impedindo um caminho, mas é isso, meus caros. É você ter consciência das suas escolhas. Agora eu quero saber como que eu faço para passar aqui, que está uns 30 mil galho caído. Tem que passar aqui no meio do mato mesmo. Vamos fazer trilha no modo raiz. Não é Nutella, não, com asfaltinho ali. Mas é isso, pessoal. Retirar os alimentos industrializados. São eles, especialmente os alimentos que contêm trigo, ou seja, glúten é uma proteína inflamatória para a maioria das pessoas. Alimentos lácteos, laticínios e seus derivados, leite, queijo e assim por diante. Esses dois grupos de alimentos são inflamatórios para, basicamente, todas as pessoas. Aí, claro, obviamente, os alimentos que contêm óleo vegetal industrializado, gordura hidrogenada, isso possui alta taxa de ômega 6. Nós já somos carentes de ômega 3. Acaba aumentando esse desbalanço entre o ômega 3, que é anti-inflamatório, e o ômega 6, que é inflamatório. Você acaba inflamando ainda mais para o organismo. Alimentos que, obviamente, são concentrados em açúcares. E não necessariamente o alimento que está lá escrito zero açúcar vai ter zero açúcar. As empresas lançam mão da brecha legislativa de regulamentação dos ingredientes. E coloca lá zero açúcar, mas está lá maltodextrina, sorbetol, entre várias, mais de outras 20 formas que vai ter um impacto glicêmico de açúcar no seu corpo, apesar de ter um nome diferente. Então, alimentação, já foi dito. Segundo pilar aí. Terceiro, contato com a natureza. Estou aqui em contato com a natureza. Em meio ao verde. Você olhar para o verde, equilibra os neurotransmissores. Serotonina do bem-estar, dopamina da motivação, do prazer. Acaba tendo uma modulação hormonal. Já tem estudos mostrando isso. Você olhar para o verde das árvores, para o céu azul. Ter contato com a natureza diretamente. Tomar banho de sol, de cachoeira, de rio. Andar descalço na grama, na terra. Tudo isso vai impactar positivamente sua saúde imunológica. É fato. Não à toa, quando você vai passar um fim de semana na praia, você volta, por mais cansado que esteja, você volta absolutamente relaxado. Com todas as suas energias renovadas. Esse é o poder da natureza. Último. Obviamente, teria muito mais coisa para falar. Poluição eletromagnética, intoxicação e tudo mais. Mas, por último, para o vídeo não ficar muito longo. Otimizar suas deficiências nutricionais. E, claro, dentro dos nutrientes importantes para a imunidade, tem aqueles que são principais. Vitamina D. Zinco, ômega 3, magnésio, que mais? Própolis, né? Própolis, obviamente. Vitamina C. Tem estudos muito interessantes, né? Não só para a gripe, de forma geral, mas para todas as doenças infecciosas, virais, bacterianas, parasitárias. Inclusive essa que atingiu o mundo aí dos anos de 2020. Que vocês sabem de qual eu estou falando. Todas essas são impactadas positivamente quando você suplementa aquilo que seu corpo precisa. Precisa e aquilo que eu sempre repito. Quando você dá o que seu corpo precisa e tira o que ele não precisa e agride ele, ele vai dar o que você quer, que é saúde. Nesse caso do tema desse vídeo, fortalecer sua imunidade de todas as formas possíveis. Ou seja, você tirar os alimentos industrializados e inflamatórios, você vai estar tirando aquilo que seu corpo não precisa e que agride ele. Ninguém nasceu precisando comer sorvete. É prazeroso, está nos nossos momentos sociais, né? De comemoração e tudo mais e deve continuar. De certa forma. Obviamente você não vai ficar comemorando segunda a segunda alguma coisa, né? Outro ponto, contato com a natureza. Dá aquilo que seu corpo precisa. Somos seres que vivemos por milhares de anos na natureza. Dependemos dessa questão. Obviamente, quanto mais urbanização, querendo ou não, mais sintomas emocionais, depressão, ansiedade, entre outros problemas. Então precisamos, pelo menos semanalmente. Se você tem a condição de tempo financeiro, o que quer que seja, de ter algum contato com a natureza diariamente, melhor ainda. Eu, por exemplo, fazia meu HIIT, né? Meu exercício físico descalço na grama no campo de futebol absolutamente gratuito. Então, assim, são artimanhas, né? São um tipo de atitudes que você vai tendo no seu dia a dia, com gasto ou sem gasto, né? De maneira gratuita, que vai te fortalecer sua imunidade de alguma maneira. Outro ponto, suplementos nutricionais, né? Você vai estar dando um aporte maior de nutrição. Aquilo que seu corpo precisa. Enfim, basicamente é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Deixe seu like e se inscreva no canal, se você não é inscrito, para ajudar o canal. Compartilhe esse vídeo nos grupos de família, com aquelas pessoas que você ama, que é importante para você. Porque hoje, quem é, especialmente depois desse período de 2020, 2021, que passamos de uma crise sanitária a nível mundial, quem é que não quer fortalecer a imunidade? E estar preparado a qualquer momento, para qualquer situação, que ainda que se acometa a sua saúde, que você possa sair de maneira bem mais positiva, sofrer menos, recuperar de maneira mais acelerada. Então é isso, pessoal. Tudo de bom para vocês. Até o próximo vídeo e até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança. Obrigado.